Boa noite, o argumento está começando agora e hoje nós vamos falar de supermercado, de comércio. Está aqui conosco José Francisco, que é presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços no Pará. Também hoje, os 45 anos da Plancom. Estou aqui conosco os engenheiros José Nicolau e José Oswaldo Sabado, que vem falar do sucesso dessa construtora de engenharia no segmento imobiliário. O argumento, com assuntos diversificados, está no ar e convida você a nos acompanhar. Bem, vamos começar a primeira conversa da noite de hoje sobre comércio e serviço. Nós estamos às vésperas do Natal. Está aqui conosco José Francisco, que é presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Pará. José Francisco, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Bem, esse é um momento de grande tensão e aquela velha história. Gente precisando de emprego, gente querendo comprar. É o momento do varejo de maior venda. E aí vem aquelas questões sindicais, sindicato daqui, não deixa, dali, dacular. Qual é a situação atual com referência a supermercado? Bom, no primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa. Dizer que nós, da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Estado do Pará, temos, assim, um prazer muito grande de explicar isso para toda a sociedade do Estado do Pará, de que realmente nós estamos para trabalhar e nós queremos trabalhar. E, se for possível, nós queremos trabalhar 24 horas com algumas exceções que nós temos. Vamos supor, dia 1º de janeiro, a exceção do 1º de maio. Sim, é natural. E com todas as condições garantidas pela legislação trabalhista. Isso não se discute, isso é pacífico. Com certeza, absoluta. Foi por esse tipo de necessidade da economia paraense, que hoje, queiram nós, está uma crise instalada, que nós, da Federação dos Trabalhadores do Comércio, junto com os sindicatos filiados, tanto de supermercado, como logístico, como material de construção, como farmácia, nós resolvemos levar para o empresariado paraense uma proposta onde a gente pudesse realmente trabalhar, principalmente no mês de dezembro, além daquelas condições de trabalho que tem na nossa convenção coletiva. Ou seja, de vez de nós fecharmos o comércio no domingo às 14 horas, nós levaríamos até as 20 horas. De vez de fecharmos no feriado, vamos supor, de 8 de dezembro às 14 horas, nós levaríamos até as 20 horas, ou, se for possível, até 21, 22, mas, logicamente, gerando mais emprego. Desde que tenha consumidor, que tenha cliente, não tem por que fechar. Na verdade, quanto mais o empresário vender, ele vai empregar mais, é um novo turno, são novos empregos que surgem. Isso, inclusive, interessa até para os sindicatos que ficam mais fortes, e a Federação Idem. Com certeza, absoluta. Todo ano, vai ano, vem ano, essa discussão continua. Não se chega a um denominador, não se chega a algo tranquilo. Por quê? Mas agora foi o inverso, né? A posição de tomar para estender o horário de trabalho, domingo, feriado, foi nossa. Nós é que resolvemos, está por ofício, mandar, no começo, para a Federação, para, desculpe, o Sindicato das Empresas e Supermercados, dizendo, olha, nós queremos estender da feita que respeite as condições de trabalho e o horário de trabalho desses trabalhadores, e nós levamos o não na cara. Com exceção de duas empresas, que você me permitiu, eu posso dizer aqui. Sim, sem dúvida. As duas empresas que querem abrir é o Grupo Líder e o Grupo Formosa. O resto não quiseram abrir e esses dois grupos foram vencidos. Então, essa é uma situação que a gente está levando. Então, agora não pode mais culpar nós. Então, o Sindicato Patronal, os empresários não querem abrir? Não. Não querem abrir domingo. Alegando o quê? Já que eles vão vender mais, tem consumo, tem mercado, tem consumidor na porta, o que é que eles alegam? Pois é, nós sabemos que entrou agora no mercado do Estado do Pará, ou está entrando, 3 bilhões e 500 milhões, oriundo de décimo terceiro salário, oriundo de várias outras, de todos os trabalhadores. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. E o clima emocional de dezembro, ele já propõe a compra, ele já propõe o consumo, não é verdade? Sim. É o mês que mais se vende. Então, não consigo entender como é que o empresário não quer abrir. Ele alega que motivo, que forma ele respondeu? Muito sucinto. Nós não temos interesse. Sucinto. E todos os demais têm que se submeter a essa ditadura sindical? Se o sindicato diz não, porque é comandado por uma maioria que não tem interesse de abrir, os outros que querem, não podem abrir? Pois é, é assim. A lei diz que, tendo uma convenção coletiva de trabalho, só pode alterar essa convenção, outra convenção. É a lei que diz. E nós nos propomos a fazer essa alteração, atendendo a necessidade da população, atendendo a necessidade do consumidor. Infelizmente, não levamos um não na cara, estamos aqui. Agora, nós temos por escrito, fizemos por escrito, e eles mandaram por escrito para nós. Com exceção dessas duas empresas que querem fazer isso. Então, de suma importância que percebam, não é nós, não é os trabalhadores, não é os sindicalistas. A ditadura não é nossa. A ditadura agora está do outro lado. Então, é um tremendo retrocesso, sem sombra de dúvida, em nível de supermercado, para uma cidade que já teve supermercado 24 horas, que foi inviabilizado pelo mesmo processo? Não, não. Não há proibição de 24 horas, Bona. A proibição de segunda até sábado, não há proibição de 24 horas. 24 horas só tem que fechar junto com os outros, no domingo, às 14 horas. Sim, aí é uma quebra. Você não pode dizer que não supermercado 24 horas. Tudo bem, mas não há proibição. Se quiser, na segunda, 24 horas, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quando chegar no domingo, às duas horas da tarde, tem que fechar, às 14 horas. Agora, não há proibição. Isso aí precisa deixar isso claro. Eles fecharam por uma questão de mercado. E essa decisão de fechar no domingo, às 14 horas, é exclusiva do sindicato patronal dos supermercadistas? Com certeza. Neste momento, sim. Logicamente que lá atrás foi acordado. Mas agora, nesse momento, para o mês de dezembro, foi deles. O sindicato laboral propôs que fosse estendido o horário e o sindicato patronal se negou. Foi. Não temos interesse. Em nome do consumidor, é um verdadeiro absurdo. E o que é que acontece com o shopping center? Por que o shopping center não pode abrir mais cedo? Por que necessariamente ele tem que abrir 10 horas da manhã? Se a característica da nossa cidade é diferente das outras por aí afora. Nós não temos praia para ir de manhã, nós não temos nada para fazer de manhã. Então, por que a gente não pode ir para o shopping? É uma decisão deles, Mauro. Não é uma decisão nossa. Se abre o shopping meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, no sábado, é decisão exclusiva dos empresários. Não é decisão. Para nós, nós até entendemos que deveria. Se nós fizéssemos, estamos fazendo em supermercado, no domingo, turno de seis horas, daria para fazer dois ou três turnos. Uma começava às sete horas da manhã, às oito horas da manhã. Mas é a decisão dos shops, eles que decidiram que eles querem abrir no domingo só de tarde. Aí nós não podemos fazer nada. Porque quem dá a regra do horário de trabalho é os empresários. E de segunda a sábado, se eles quiserem abrir mais cedo, oito horas da manhã? Pode abrir. Nada? Não existe nada por parte dos sindicatos? Não, nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Então, o horário do shopping está a critério deles, dependendo do mercado deles? Deve ter no mercado deles. Se eles quiserem de segunda a sábado abrir, entendeu? É seis horas da manhã, a gente pode abrir. A única coisa que a gente tem que cumprir é o horário de oito horas para o trabalhador. Quatro, com duas de intervalo, mais quatro. Agora, se quiser abrir cinco horas da manhã, também não tem problema. Francisco, eu ouvi falar também que existe algum tipo de atrito entre as entidades que defendem os lojistas de rua e a entidade que defende os lojistas de shopping. Essas, uma impede a outra. Por exemplo, por que nós não temos virada na véspera do Natal? É uma das poucas capitais que não terá virada, que já tivemos no passado. Já. E por que nós não podemos ter novamente? A virada, para nós, ela só pode ser feita, não pode ser com as mesmas trabalhadoras. Aliás, as televisões, elas divulgam que os trabalhadores só ficam de pé de madrugada porque estão tocando músicas, o hino de Natal, alguma coisa parecida. E por que o sindicato não obriga que eles coloquem novos empregos? A proposta nós fazemos, eles não aceitam. Nós queremos que no Natal, para fazer turno direto, faça de seis horas, principalmente a partir da noite. Então pega das dezenove horas até uma hora da madrugada e de uma hora da madrugada pegar outra turma até de manhã. Não tem problema nenhum. O shopping está querendo colocar a mesma turma de dezenove até sete horas da manhã? É a mesma turma. A mesma turma. E muitos vendedores, trabalhadores, comerciários aceitam por causa de aumentar a sua renda na venda. E olha que se a gente for enveredar agora para a venda, o que é até o mês de outubro, a cota que é 50 mil reais, no mês de dezembro dobra para 100 mil. E aí é muito difícil dez trabalhadores de uma loja de shopping alcançar todos os dez, cem mil reais. É muito difícil para ele ganhar um, às vezes, dois por cento no máximo do total da venda dele. Você está à frente de uma federação, existem sindicatos. Você não acha que há um conflito de interesse, por exemplo, entre o sindicato do lojista de rua e o sindicato do lojista de shopping? Existe realmente um conflito de interesse. E por que não há um incentivo para surgimento de novos sindicatos, que defendam especificamente esse tipo de operação? Nós defendemos aqui todos aqueles trabalhadores no comércio que têm carteira assinada, seja ele dentro da rua ou seja ele dentro da loja. Nós fazemos a negociação para todo mundo. Acontece que esses de rua especificamente são tidos como ambulantes. E os ambulantes são autônomos. Se dizem que são comerciários, mas são comerciários autônomos. Então, ele não tem a regência de um sindicato. Mas eu lhe digo das lojas de rua, as lojas da João Alfredo, da Santo Antônio, estabelecidas. Sim. Os empregados dessas lojas, os lojistas da João Alfredo e Santo Antônio, têm interesses completamente distintos dos lojistas do shopping. Eles operem horários diferentes e assim por diante. Certo. Na verdade, não mereceriam sindicatos distintos para defender interesses distintos? Nós aqui no Estado do Pará, nós avançamos na frente de todo o Brasil quando nós fizemos o sindicato por ramo de atividade. Nós temos o sindicato dos trabalhadores no comércio lojista, que logicamente, mas atende às duas necessidades. Tanto os lojistas tradicionais ali da João Alfredo, Padeu Tico e assim sucessivamente, como também do shopping center. O patronal também é o mesmo. É o Jorge Colares, inclusive, que é o presidente do sindicato patronal. Logicamente que são interesses diferentes. E a gente vê agora nos feriados, principalmente nos feriados, mas também em domingos, há um conflito muito grande. Quantos feriados aí durante esse ano os shoppings tiveram que ficar fechados? Porque não interessa para o lojista de rua. Pois é, mas acontece que às vezes nós somos taxados como culpados nisso, mas não é nada. Agora, Zé Francisco, como é que você se coloca, por exemplo, você tem uma posição política? E o consumidor nessa história, que banca toda essa estrutura sindical no Brasil, ele nunca é levado em consideração? Quer dizer, é só o interesse do patronal, do laboral e o que paga a conta não é ouvido? Para nós, nós somos empregados em uma empresa, mas sabemos a quem nós servimos. E nós servimos ao consumidor. É verdade o que você está falando. Nós servimos, levamos em conta. Tanto é que nós refletimos todo o tempo, e volta e meia nós refletimos para saber de que formas nós queremos trabalhar. Vamos supor, o shopping center abrir só à tarde do domingo, para nós, é menosprezar o interesse do consumidor. Nós queremos abrir. Só que o dono da loja não somos nós, nós somos os empregados. E lá dentro da loja, quem diz, são eles. Ele diz, eu só quero abrir duas horas da tarde no domingo, nós temos que nos submeter. Porque se dependesse de nós, do sindicato dos trabalhadores, no comércio logístico, abriríamos cinco horas, seis horas da manhã. Mas há conflitos de horário de shopping center agora em dezembro, quando eles querem ampliar até meia-noite ou até onze horas da noite. Porque o sindicato patronal, que você se referiu ainda há pouco, é de longo tempo, foi construído numa época que não existia shopping. Não tem interesse por questões de segurança, por questões de chuva e assim por diante, de alongar a sua abertura até as 22 horas, por exemplo. Então, se não tem interesse no comércio de rua, eles tentam impedir o do shopping. E o que é que o consumidor tem a ver com isso? Se nós formos procurado para ir agora em dezembro trabalhar até meia-noite, nós não temos nenhum tipo de problema de sentar. O presidente do sindicato é o Paulo Souza, hoje, inclusive, estivemos reunido na FETRACOM, todos os oito presidentes, junto comigo, da região metropolitana de Belém. Todo mundo está querendo avançar alguma coisa. Agora, nós só podemos avançar é que nem dos supermercados. Nós mandamos a proposta para lá, levamos o não na cara. Pode ser que amanhã ou depois o sindicato patronal logista queira sentar com a gente e nós vamos sentar. É para puxar do domingo para trabalhar de manhã, que eu sou totalmente favorável e eu acredito que o sindicato dos trabalhadores vai... Vamos abrir sete horas da manhã e levar de sete horas da manhã até meia-noite. Só não podem os mesmos trabalhadores trabalharem. Isso sem sombra de dúvida. Os direitos trabalhistas, não adianta a gente discutir. Isso é direito adquirido, tem que ser cumprido e cabe ao sindicato fiscalizar se está sendo cumprido. Com certeza. Concordo com você nessa jornada sucessiva. É um negócio fora. E excessiva também. Nem imaginei que ainda pudesse existir. Isso tem que ser fiscalizado. Mas existe. Tudo bem. Para isso que serve o sindicato para fiscalizar. Agora, fazer acordo patronal laboral e não permitir que o consumidor seja ouvido, que é quem banca a história, é um negócio incrível. Coisa de um retrocesso político incrível, não? É, eu concordo com você. Agora, quero lhe dizer que nós não fazemos uma coisa por uma via só. Volta a repetir. Se uma entidade, uma entidade de defesa do consumidor, que agora não me ocorre que tenha alguma coisa organizada em nível de parar, deveria, inclusive, entrar na justiça contra isso. Sem problema para nós. Mas, respeitando os direitos dos trabalhadores, volto a repetir. Se quiser abrir no domingo de manhã shopping center, porque o comércio da João Alfredo, ele abre de manhã. Ele cumpre o horário. Ele abre de manhã e ele fecha 2, 3 horas, 14 horas. O shopping center faz o inverso. Abra às 14 e vai até às 22 horas. Não tem problema. Acontece que o conflito de interesses está lá nas empresas, não está com a gente. Quem está fazendo esse horário são eles. Nós só aceitamos e dizemos, não, não queremos o shopping. Quando um ou dois ou três discutem e assinam, assinam para 10. Como foi nos anos passados em nível de supermercado? Eles funcionavam normalmente. Funcionavam. O que mudou do ano passado para esse ano? Por que agora houve essa restrição? Não, a restrição começou ano retrasado, quando houve essa mudança do... Da direção do patronal, é isso? Foi a direção do patronal que entendeu e compreendeu que os trabalhadores e eles, os empresários, mereciam ficar o resto da tarde na casa deles. Essa é uma questão, inclusive, de gestão deles. O que nós pedimos foi seis horas no domingo só. Então, a gente ainda propõe, das sete às treze e das treze às treze... Seria uma segunda turma, geraria mais emprego. Geraria mais emprego. Eles não aceitavam. Eles preferem abrir das oito, concordaram com as seis horas, mas trabalhar das oito até as quatorze horas com uma hora de tolerância para atender os consumidores que estão dentro do supermercado. O que a gente faz? Volta e meia, eles vão até as quinze, até as dezesseis horas, a gente não entra muito em conflito com isso, da feita que pague a hora extra para o trabalhador. Como é que está o nível de emprego no seu segmento, em referência ao ano passado? Olha, caiu um pouco, mas não caiu muito. Se você for verificar, que a área do comércio, vamos supor, o mês de novembro, de junho para cá, vinha dado negativo. E eu posso até passar para você, janeiro deu negativo, fevereiro do ano passado deu positivo, março, abril, maio, junho deu negativo. Quando foi março, julho já deu positivo, agosto deu positivo, deu negativo. Dezembro, setembro e outubro, novembro já estabilizou mais um pouco por causa do aumento da venda. Dezembro, com certeza, vai dar positivo, vai ser empregado mais gente que vai ser demitido. Nós temos em torno de comércio e serviço, no estado do Pará, são 500 mil trabalhadores. São muitos trabalhadores. A rotatividade que é dada é em torno de 20%. Não está dando. Houve 72 mil admitidos e 74 mil demitidos. Então é muito pouco por uma crise que está aí em tese estabelecida. O comércio ainda é, entendeu? O grande precursor é o motor do Estado e do Brasil. Belém, então, nem se fala. Pois é, nem se fala. Belém é comércio e serviço e também construção civil. Então, nós entendemos que agora vai aumentar. A demissão... No segmento, você falou agora de construção civil, no segmento de material de construção, houve queda? Construção civil? Não. Não houve muita queda, não. Está mais ou menos estabilizado. Onde houve queda um pouquinho foi venda de carro. Vamos supor, venda de carro, venda de peças. E venda de material de construção? Continua aquecido a venda de material de construção. Não se tem aquelas vendas grandes que tem, mas o consumidor está lá. As vendas de material não têm uma demissão. Até porque são trabalhadores especializados. Quando você chega lá, você quer um revestimento A ou B ou C, vende muito. E não cresceu muito em nível de lojistas, de novos lojistas, diferente dos outros segmentos. O surgimento de novos shoppings, por exemplo, aumenta incrivelmente. Novos supermercados. Todo dia estão se inaugurando novos supermercados na cidade. É, só para você ter uma ideia, vamos supor, aqui na região metropolitana de Belém, só na região metropolitana de Belém, nós temos em torno de 70 mil trabalhadores, gêneros alimentícios em geral, varejista e atacadista. É um crescimento muito grande. Aqui em Belém, nós temos em torno de 40 a 45 mil trabalhadores em supermercado, vamos colocar assim. E está cada vez mais crescente. Você vê, as redes estão cada vez aumentando mais, estão fazendo novos investimentos, novas lojas e assim sucessivamente. Nós ficamos satisfeitos e a época vai gerar bem emprego. Tem, por algum motivo, um fecha ali, outro fecha acolá, mas no cômputo geral, aumenta mais que diminui essa questão de supermercado, que é, do comércio, é um grande motor. Então vamos resumir. Horário de shopping depende deles. É. Abertura do supermercado, o sindicato patronal foi contra? Foi contra. Taxativamente, escreveu. Não tenho interesse. Ponto. Francisco, eu agradeço essas informações, essa entrevista. Fico chateado do ponto de vista do consumidor, que a gente entre num retrocesso como esse, em que todo mundo está abrindo, está tentando vender, está gerando emprego, e aqui com a gente, essa mentalidade retrógrada. Mas espero que você não entre nesse barco. E vamos ver se dá algum tipo de repercussão. A gente está aberto, de repente, as lideranças patronais do supermercado queiram vir aqui, defender a tese deles, que precisam dormir, estão muito cansados, coisas dessa natureza. A gente abre o espaço também. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço dizer que nós, da Federação dos Trabalhadores do Comércio, com sindicatos filiados, também estamos à disposição. Nós não podemos ser, também, radicar, dizer, não abre de madrugada, não abre à noite, não abre dia santo, não abre domingo, não. Nós não podemos deixar, temos que ultrapassar aquela carga horária do trabalho, que é já medido, já. Pague o trabalhador e abra quando quiser. Isso. Deve ser o lema de você. Muito obrigado, hein? Ok, eu quero agradecer. Logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre os 45 anos da Plancom. Estarão aqui conosco os engenheiros José Nicolau e José Oswaldo Sabado. Eu volto já.